O Comitê Executivo decidiu unanimamente dar a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de organizar a FIFAS World Cup 2014 para o país Brasil. Eu gostaria de dizer que essa, sem dúvida nenhuma, é a Copa das Copas. Eu só vejo, quando se trata de Copa do Mundo, no nosso país, eu só vejo impactos positivos. As TVs vão noticiar as coisas ótimas e maravilhosas que a Copa deveria trazer. Quando, na verdade, provavelmente vai ter muita coisa fora do estádio. Enquanto que a gente tem sérios problemas com a educação, com a saúde, com a segurança, o governo vai lá e gasta quase 100 bilhões para um mega evento que vai durar um mês. Quando a gente recebeu essa notícia de que a Copa ia acontecer aqui, não deu tempo nem a gente ficar feliz, porque a gente tinha aquela ilusão que a Copa iria trazer desenvolvimento, iria trazer melhorias para a cidade. Então, essa comunidade e todas as outras são ameaçadas de não existir mais por conta de uma obra que está sendo financiada pela Copa do Mundo. Quando o turista vem para um lugar, ele pode fazer o que ele quiser. Então, a gente imagina que tem riscos de tráfico, de prostituição, de crianças e adolescentes, de pornografia. Essa Copa não é para todos. Isso é uma piada. Isso é uma verdadeira piada. Para que essa Copa? A Copa é para o mundo, é para o Brasil. A Copa do Mundo, que é no Brasil, é para o mundo, não é para os brasileiros. A Copa é para o mundo, não é para o mundo, não é para o mundo. Obrigado.